manja.deceletra.com.br Giro de quem tá começando tão frio do caralho, meu irmão, que o meu pintinho de gordo sumiu, que tá parecendo um amendoinzinho, assim, ó. Tá ligado aquela piada do amendoinzinho, do Joãozinho? A menina Mariazinha chega em casa e minha mãe fala Ué, o pinto do Joãozinho parece um amendoinzinho. Aí a mãezinha fala, pequenininho, ela fala, não, salgadinho. Que merda. A primeira notícia de hoje é de esporte e cinema, vem comigo. Você já conhece o José Aldo, certo? E como brasileiro tem essa dificuldade de lembrar dos seus heróis, eu vou fazer o resumão, se liga. O cara passou mais de 10 anos invicto na sua carreira, foi até recentemente o único campeão peso pena da história do UFC, inclusive figurando no ranking pound for pound da organização em primeiro lugar durante muito tempo. O maior de todos os lutadores. Não tinha pra John Jones, não tinha pra Anderson Silva, não tinha pra ninguém. Era a José Aldo lá no topo. Quando um bom fã de MMA sabe que o Aldo é, sim, um dos maiores de todos os tempos. Aconteceu essa fatalidade recentemente aí contra aquele cuzão do Conor McGregor, mas a gente sabe que foi simplesmente isso, uma fatalidade. Se o UFC pensasse um pouco mais como esporte, um pouco menos como negócio, ele teria recebido imediatamente uma revanche e teria triturado a cabeça desse irlandês folgado. Que foi exatamente o que o Nate Diaz fez recentemente e vai fazer de novo nessa revanche, você não tem a dúvida. Enfim, o Aldo virou filme, irmãozinho. Até porque o passado desse mano foi casca grossa pra caralho. Infância pobre, violência doméstica, muita ralação pra conseguir sair lá do Amazonas e dominar o mundo. Portanto, fica aqui a dica no giro de quinta. Mais forte que o mundo, a história de José Aldo. Estreia semana que vem no Brasil inteiro. José Loreto no papel de José Aldo. E a Cleo Pires, aquela delícia. Meu Deus do céu. Participação do meu mano, Rafinha Bastos. E o filme foi dirigido pelo cara que fez o Dois Coelhos, que é o filme nacional animal. Você que assistiu, você tá ligado. Então só pode ser sinistro. Então fica a dica aí, mais forte que o mundo, a história do José Aldo. E ó, vamos recuperar essa cita dos Pesopeno em breve, moleque. Ó, vamos arrebentar esse irlandês aí. Quem tiver no caminho, vão passar o carro. Próxima notícia! Nos Estados Unidos, um caso de assassinato está sendo reaberto por causa de um papagaio falastrão. O que aconteceu foi que em Michigan houve, algum tempo atrás, um caso de assassinato, onde as autoridades consideraram que um cara tinha invadido a casa de um casal, matado o marido e tentado matar a mulher com uma doze, que tomou um tiro na cabeça, mas acabou sobrevivendo. Só que agora, recentemente, o papagaio do casal começou a falar umas paradas que tá mudando completamente a visão do caso. Porque este que é o papagaio africano, você confere aí a imagem deste belo bichano, que, nossa, isso daí com sal e uma páprica picante deve ficar uma delícia, mas enfim... É, eu já estava mesmo, já fiquei com fome. O papagaio tem a capacidade de fazer vozes femininas e masculinas. Esse é um dos dons desse papagaio, ele consegue reproduzir diálogos. E nesse caso, ele tá começando a reproduzir agora o diálogo, que seria uma discussão de casal que culmina numa fala masculina dizendo Por favor, não atire! E aí agora, olha todo mundo, meu Deus, o papagaio descobriu que na verdade não teve assassino não. Foi a mulher que matou o cara e tentou se matar. Pelo menos essa é a versão que os jornais estão começando a considerar agora. Mas tem alguma voz da mulher falando? Não, o vídeo mostra claramente a discussão. O cara do papagaio tá fazendo assim... E termina com uma voz masculina falando... É isso, tipo, não atira a porra, entendeu? E aí, agora as autoridades estão falando, rapaz, é um negócio irreprecedente. Nós vamos levar em consideração aí a fala de um papagaio, que na verdade não é nenhuma fala. O papagaio não fala, o papagaio reproduz sons que ele entendeu, entendeu? Então, como é que fica? Eu, honestamente, acho que tem caroço nesse angu aí, meu irmãozinho. Acho que a mulher é uma louca mesmo. Tentou matar o cara, tentou se matar, não conseguiu se matar. Tá falando que agora ele é inocente, mas agora o papagaio tá lá. Ah, não, não sei não, bruh. Então, fô, que chute! Nós vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela aí, que barata é louca, irmão. Ó, fica de olho, fica de olho. Papagaio, você aí tá fazendo coisa aí? Daqui a pouco a gente chega lá, mulher, não sei o quê. Ah, eu morro, cheguei em casa, o papagaio tá falando, nossa, aí, falando alguma coisa que... Mas entendeu o que eu quis dizer? Não, não tô entendendo, não. E um McDonald's na Fran... Mas, mano, 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 tá aparecendo o logo da Nike aí toda hora, mano. No McDonald's na França rolou um caso que deixa todas as famílias brasileiras muito felizes, que a galera fala, é isso aí, filha da puta! Dois assaltantes invadiram o lugar pra assaltar e mostraram o cano pra galera do caixa, e falou, o senhor, o senhor pode parar de flipar o hambúrguer e limpe o caixa que eu quero todo o dinheiro. Não, não foi assim, não foi assim. Como não foi assim? É um pacto francês, né, cara? Ah, exatamente. O que eles não sabiam é que entre as pessoas que lá almoçavam, se encontravam 11 membros da tropa de elite da França. Pessoal totalmente apaisana, lógico, com o cano na cintura, só olhando, um olhou pro outro, o senhor falou, olha lá, ó, as pirais, olha ali, ó, o caro bem, ó. O que que tá acontecendo ali? Os caras falaram, ah, os dois caras estão saltando ali. Não sabem o que é, o time do CT inteiro tá aqui, ó, comendo Big Mac, que na verdade é na França, como chama Big Mac na França, como bem disse o Pulp Fiction Royale with Cheese, né? Que na verdade, em francês, deve ser... Enfim, tinha 11 membros da tropa de elite francesa almoçando no McDonald's, os dois, os caras lá, passaram lá, não sei o que. A princípio, os caras mantiveram a calma, falaram, não, pera aí, deixa esses caras vacilar que a gente pega. Os caras pegaram o dinheiro, foram sair, nicki um deles, tropeçou ali, derrubou o negócio, e os caras falaram, é agora. Todo mundo... Subiu, não foi dessa, olha só que não, quem viu já tava dando a cena, tanta azeitona que teve no Big Mac do maluco. Esse Big Mac tem azeitona, uma caminhada. E esses dois foram pra vala. O Ipense Boku, chegando em pegatinha. Notícia que vai deixar os vegans de plantão muito chateados. Cientistas americanos estão estudando mexer com embriões de porcos Eles querem injetar células humanas a fim de fazer com que os porcos cresçam com órgãos humanos Que posteriormente seriam farmados e colocados num ser humano E o porco vai morrer, lógico Foda-se o porco, né? Faz bacon com ele, faz o hamburgão lá, sei lá, faz qualquer coisa que você não injetou isso aí A ideia inicial que eles estão dizendo que seria viável Seria de injetar células humanas no embrião do porco Para que este cresça com um pâncreas humano E este pâncreas que seria totalmente feito de células humanas Apesar de ter nascido no porco Seria retirado e colocado no ser humano Olha, eu não sei o que pensar até o momento Não sei o que sentir Dá um certo nojo, principalmente se você for muçulmano Como é que você vai... Ah, meu Deus, eu ia colocar um pâncreas de porco em mim E também a polêmica de que vai que o bagulho é errado E esse porco começa a desenvolver outro tipo de órgão E imagina, nasce um cérebro humano no porco O porco nasce assim Ô, moço, galera, tudo bom? Cheguei na escola Nossa, mas eu sou porco Como assim? Eu penso como gente? Na verdade eu sou porco E agora eu viro bacon? Porque eu sou gente, porque o meu cérebro é... Entendeu? É complicado demais Me imagina uma escola cheia de baby O porquinho atrapalhado Que eu vi o porquinho falando Ui, tu, 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 tu Ah, não é chamada Baby Ah, não é, eu vou ser porco É, eu fui... Cresceu o pâncreas de mim, cresceu o cérebro Agora eu tô aqui, ó, falando Eu falo que nem gente Eu tenho pâncreas de gente, mas eu sou porquinho Eu sou só um porquinho Não faz churrasco com esse seno, não faz Eu não sei, eu acho que faz Foda-se, é porco Ninguém manda você porgar Fala que nem gente, mas é porco, se foda Complicado, se tu é joio, hein? É, moleque E numa faculdade particular de Mato Grosso, Brasil Aconteceu um caso que você vai falar É Brasil, né? É Brasil O estudante de engenharia civil Pegou ali o livro na biblioteca No seu primeiro ano de faculdade E você sabe qual é a faculdade particular? A pública seria o quê? Você tem problema de entrar, que é difícil A particular seria problema pra sair, irmão Porque é tanta conta, é tanta dor de cabeça É tanto bar É tanto no bar Meu faculdade lá, o Diplomado Calizão na Anguera O que que é? Ora bar Tem muito mais que hora rara Mas muito Abraço pro alemão, inclusive Aquele time pau de três e pouco ali Na época lá dos idas de 2010 Rapaz do céu Que saudade daquele toys Aquela porra, aquele toys ou hidráulico Enfim Como eu estava dizendo Esse moleque pegou o livro lá Na primeira hora de faculdade Quatro, cinco anos Se passaram Agora a faculdade está mandando a conta Porque o moleque perdeu o livro lá no começo Que aliás é um livro que custa 68 reais É um livro de engenharia e tal Meu Deus do céu 68 reais do livro Chegou a conta pro moleque agora A biblioteca falou Rapazinho, você tem aqui quatro anos de atraso E a sua conta está em 4.300 reais O cara já foi pro Procon lá de Mato Grosso Obviamente A capivara atendeu ele lá Falou que... Tô brincando O cara não consegue falar de... Não consegue ser xenofóbico Não ser xenofóbico Tô brincando Rapaziada de Mato Grosso Eu sei que tem mais de capivara aí Tem tigre também Tô brincando Tô brincando Enfim Ele foi lá no Procon E já tá reclamando É lógico O negócio virou notícia Porque a faculdade está obviamente Agindo de má fé Querendo cobrar 4.300 reais De multa de aluguel De um livro Que custa 68 Esse é o Brasil do quê? Da cabeça do quê? Da minha rola de onde? Daqui de baixo Inclusive eu queria mandar Um abraço pra faculdade de Anguera De Jundiaí Esse puta lixo Célia Eu não gosto de você Célia Você ia ficar no meu pé Eu era o bode expiatório Da turma de publicidade Porque é o grandão de barba Lá no fundo Só pode ter sido ele Tá rolando aquela Luzoniana Ela entrava na sala Tinha 68 pessoas Conversavam Cauê Por que você faz tanto barulho Célia Sua filha da puta Enfim Quero mandar um abraço Pra faculdade Que inclusive Deixou a gente de DP Vamos passar Você não pegou aquela DP Do online Não pegou Porque você é cuzão Porque ele se virava Eu pessoalmente Não me virei Peguei DP Porque não fiz prova online Porque tinha que entrar lá E responder um questionário Como é que não cola Porque todo mundo MSN trocando a resposta Era uma prova idiota Mas a galera Que não fez online Até o prazo Perguntei DP Então eu não tenho meu diploma Até hoje Mas o que eu vou fazer Com meu diploma Vou fazer vídeo pro YouTube Com meu diploma Então se for Um abraço pra Anguera Um abraço pra Célia Um abraço pra Flávia Ou como diria o Thiagão Pra Flávia Um abraço pra Flávia O Thiagão também Caduzeira Junto a Vidita E a galera da Royal Flush A melhor agência Já feita em uma faculdade Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau Nike Paga nóis Arrombado